Música 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 Amém, 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 amém 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 E a confiança no bom dia, ele vai agir para você. Mas você está embarazada, toda a porta feita em frente. O barulho para passar, o Mestre Lé, Jesus. Como mais eu posso me perder, l'antimilação no me perder, como mais eu faço, me perder, e eu sei sempre a liberdade. Como mais eu posso me perder, l'antimilação no me perder, como mais eu faço, me perder, Jesus redonde que a primavera Quando ela thanizes, obedece a ele Jéssir, In pied-to-la-son, new看 There Потомуas se ha INEPDELE may. Isso é sempre da vida Quando ela thanizes, obedece a ele Jesus redonde que a divindação O nome é dele, Jesus, o nome é dele, Jesus é o que é dele. O nome é dele, Jesus, o nome é dele.